Quando a solidão se fazia minha sorte Quando a sombra da morte eu vagava Quando sem razão a incerteza me levava Quando eu me encontrava a perecer Quando os lendavais vaziam sucumbir Os castelos que eu criei pra mim Encontrei alguém que me amou Dando-me a sua mão Me mostrou a verdadeira paz Trazendo a salvação Esse alguém por mim se entregou E morto foi naquela cruz Esse alguém que me pensei nascer É Cristo Jesus Quando as ilusões se faziam no meu mundo E logo tudo num segundo Fez se perder Quando o vazio Ocupava o meu coração Quando sem mais solução Eu só chorava Quando percebi que tudo era o fim E já não me achava dentro de mim Encontrei alguém que me amou Dando-me a sua mão E mostrou a verdadeira paz Trazendo a salvação Esse alguém por mim se entregou E morto foi naquela cruz Esse alguém que me fez ser nascer É Cristo Jesus É Cristo Jesus Encontrei alguém que me amou Encontrei alguém que me amou Dando-me a sua mão E mostrou a verdadeira paz Trazendo a salvação Esse alguém por mim se entregou E morto foi naquela cruz Esse alguém que me fez ter nascer É Cristo Jesus É Cristo Jesus É Cristo Jesus É Cristo Jesus